A Guarda do Leão, a Família Real A família de Kion é a autoridade máxima deste território Mãe, pai, sejam muito bem-vindos Simba e Nala são os reis do lugar e os pais de Kion Porquê que é uma luta a determinar quem é o líder dos crocodilos? Não te esqueças Kion, o teu pai teve de lutar com o Sekar para reconquistar as terras do reino Isso foi diferente, acho que o mago só quer provocar um conflito Não podes fazer nada quanto a isso pai Tu és o rei de todos os animais das terras do reino Eu sou o rei, e como rei, sei que todos os animais das terras do reino têm as suas próprias tradições Que têm de ser respeitadas no mundo Simba, Nala, olhem A Guarda do Leão do Kion Eles conseguiram expulsar o Tchanja e as hienas Aquilo é o nosso filho Kiara é a irmã mais velha de Kion e futura herdeira do trono Eu? Tudo o que o sol ilumina é o nosso reino Governá-las é uma grande responsabilidade, Kiara Um dia, quando fores rainha... Cuidado! Está a cair! Kion! Desculpa, pai Eu e o Banca estávamos a jogar pau para a bola O Kion falhou a recepção Anunciamos a sua majestade Governante das terras do reino A rainha Kiara Lá lá, abram alas para a rainha Sua majestade Banga, não é preciso fazeres isso Obrigado, sua maj... Agora és rainha Kiara Deixa-o curvar-se Mufasa era o avô da família E o seu espírito aconselha Kion nos piores momentos Kion! Heavy Cabisa És tu? Sim, Kion Sou eu o teu avô Mufasa Já ouvi muitas coisas sobre ti E eu tenho-te observado Estás prestes a iniciar uma grande viagem, Kion Líder da Guarda do Leão Não há família mais real que a de Caia Se nos mantivermos juntos Não há desterrados que nos derrotem Somos a Guarda do Leão A Guarda do Leão Todos os dias no Disney Junior